e aí pessoal tudo bom com vocês que é o tinix mais uma vez estamos de volta aqui no gta 4 e olha a cena que eu encontrei debaixo de chuva ou a mulher que ia fazendo uma ginástica dando um alongamento no corpo é que sendo a mais engraçada o policial já está agoniado da chuva mas olha só não pude deixar de perceber essa cena atrapalhei a ginástica da moça bom pessoal vamos lá e vamos começar o trabalho embora lá bom pessoal e agora a gente estamos vindo aí é uma chamada de um sujeito suicida vamos tá indo lá e ver aí o que está acontecendo né mas eu não aprendi a negociar não em qualquer coisa aí mete tiro nele vamos lá na outra parte da cidade aqui ó tá lá embaixo o sujeito vamos ver aqui é ele tá lá embaixo vamos descer lá ó acho que ele tá na parte de baixo aqui da vamos ver se dá pra mim por aqui ó mas eu visualizando o suspeito CSW4 aqui ó sobe em qualquer lugar dá licença aí gente por favor opa desculpa pro senhor o sujeito o indivíduo já deve estar aqui vamos de a pé mesmo porque o povo tá na frente caraca ó ele ali ó tá ali ó Vamos estar indo lá De ver o que está acontecendo Ele está mirando a gente Começou a tiroteia aqui Cadê ele? Missão failete Mas ele atirou primeiro na gente Vamos solicitar os paramédicos Se tiver jeito Já resolve Vamos voltar para o nosso patrulhamento Com a rota Estou sozinho hoje na viatura Nossa, o policial é meio agressivo Estou sozinho hoje aqui na viatura Então vamos voltar lá Vamos para a nossa próxima chamada Bom pessoal, já estamos em patrulhamento Vamos entrar aqui Estou aguardando alguma chamada do copom Enquanto isso vamos patrulhando Ver se a gente tiver alguma normalidade Também Também né Uma cidade bem tranquila Hoje Bom, uma chamada aí De distúrbio doméstico Talvez uma das partes Pode estar armada Vamos estar indo até o local Vamos lá Vamos lá É bem aqui É aqui né Desligar Desligar aqui o Geroflex Ah cara, acho que aqui Vamos entrar ali Não sei muito bem aqui não Onde pode ser Opa Opa Parou aí Parou Tá preso o senhor Bom, aparentemente Ele não estava armado Vamos Conduzi-lo aí A DP Para ser tomada As medidas Contra o mesmo Vem senhor Me siga aqui Para dentro da residência Que eles estavam É agora É agora Onde que eu deixei A viatura Vamos ver aqui Bem ali Entra aí senhor Marcar aqui no mapa Onde está O DP mais próximo É este Vamos estar indo lá Deixar o indivíduo Para o delegado De plantão Tomar as medidas Calíveis Contra Contra o indivíduo Não é? Bom pessoal Já tamo aí De volta Já trouxemos O indivíduo Aí ao DP E tamo saindo Para patrulhamento Novamente Vamos aguardar Mais chamadas Do copom Agora já está De dia Vamos aguardar Nossa primeira ocorrência Bom Uma outra chamada De um sujeito Suicida Vamos ver Bom Já foi desconsiderada Já Vamos aguardar E esse carrão Aí Bonito Bom Enquanto o copom Não Não passa Nenhuma chamada Para a gente A gente só vai Patrulhando Aí Uma loja De motos Por de Yeah This is doing My editing Why me? Bom, estamos respondendo aí uma chamada Vamos ver, confere, conferiu, vamos até lá Não sei o que pode ser, é aqui, ó, já Tá, vamos descer aqui e vamos lá de apê, hein Parece que estão correndo Vamos ver aqui Opa, um dos indivíduos tá aqui, ó Opa, tira, hein Vamos algemar só esse suspeito aqui e vamos lá atrás do outro Vai, 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 vamos, vamos, vamos Vamos lá atrás do outro, lá Tá efetuando disparo aí na rua, hein Pegando essa arma Nossa, cara, desviei ali na sorte, hein Nossa, o cara tava com duas armas aí Não vou nem solicitar Vamos tentar aqui fazer os primeiros socorros aí com o indivíduo Vamos tentar aqui Bom, mas ele ainda não tá bem não, hein Ou tá fingindo Levantar aqui Vamos algemá-la aqui Chamar uma viatura aí pra conduzi-la Ao DP Vamos pedir pra uma viatura vir buscá-la Bom, já solicitamos aí Vamos aguardar a nossa próxima chamada, hein Suspeito ali tava armado com Com duas armas, né A viatura ainda tá ali, ó A outra foi buscar o indivíduo Bom, vamos aguardar a nossa próxima chamada, beleza? Então vamos lá Bom, pessoal, já tamo de volta aí Pra tá encerrando essa chamada com a rota Então usem uma chamada aqui E vamos ver o que é que tá havendo Tem um helicóptero já na área Outra viatura aqui, ó O cara aqui tá disparando a gente já, hein Parou aí Deu nem pro começo A gente Armado de MK aí Deu nem pro começo Vamos ver Bom, uma outra chamada Vamos responder É ela pra gente tá Encerrando o vídeo Vamos lá Opa Opa Pode ser gangue, cara Agora a gente não vai apelar na Já era, cara Que é rota Bom Bom, pessoal E é isso aí O vídeo de hoje aí com a rota vai ficando por aqui O cara tava Só pegar a arma aqui Eu tava com uma pistola aqui E o de uma quantia em dinheiro Vai ser tudo apreendido Bom, pessoal E é isso aí O vídeo de hoje com a rota é esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de Tá deixando seu like aí Tá se inscrevendo no canal Beleza, gente? Valeu e até o próximo vídeo Fui!